peraí que a gente vai tirar essa maquiagem rapidinho eu acho que vocês vão escutar obras porque a minha vizinha está fazendo obras mas a gente vai gravar mesmo assim porque eu preciso muito conversar com vocês esse vai ser um Demaquila e Fala nossa, não estava tão ruim assim até eu ligar é sempre assim, né? esse é um Demaquila e Fala de um assunto que surgiu lá no Instagram meu Deus, é o Baticum e ainda tem o uso, o povo começando mole, alto, precisa gritar vamos tentar, né? vamos tentar fazer o nosso deixa eu tirar essas pedrinhas primeiro gente, será que vai ser impossível? eu calei a boca e eles ficaram quietos agora vai essa semana eu estava falando com vocês no Instagram inclusive se você não me segue, eu não sei o que você está fazendo ainda que você não seguiu até você está me fazendo barulho? negocinho do cheirinho aqui de casa que foi o fato de eu ter percebido ano passado, mais assim, um pouco mais do que o normal que eu sou extremamente rígida e crítica comigo mesma e aí, o que que acontece? eu estava conversando com vocês sobre isso e uma das seguidoras lá do Instagram me mandou um vídeo que um ator, ele é famoso, mas eu esqueci o nome dele ele falou assim, que ele percebeu que toda vez que ele errava ele fazia alguma coisa errada, ele ficava tipo ah, pô, seu idiota olha o que você está fazendo de novo, mais uma merda, sabe? tipo, ele era muito duro com ele ai, não vou conseguir tirar uma por uma está me irritando pronto, tirei todas as pedrinhas eu estava conversando com vocês sobre isso e aí uma das seguidoras me mandou eu vou tirar o... eu gosto muito de tirar com óleo de coco eu boto assim um pouquinho na mão e faço tipo uma maçaroca na cara mesmo eu adoro tirar assim aí uma seguidora me mandou esse vídeo e ele falava isso, né? que tipo assim, que eu... que toda vez que ele errava tipo, ele se xingava muito ele era muito crítico com ele ele, tipo, pegava pesado real, assim, sabe? tipo, se martirizava muito e ai, quando era um amigo dele quando uma pessoa que ele amava errava com ele ou cometia qualquer tipo de erro ele era super compreensivo ele super entendia enfim e ai ele falou que ele percebeu que se ele tratasse os amigos dele como ele se trata ele não teria amigos e isso fez ele pensar muito que ele precisava muito mudar a forma como ele pensava e como ele tratava ele mesmo, né? que ele precisava ser o melhor amigo dele mesmo e ai eu fiquei pensando o seguinte eu não sei se você que tá me assistindo aí também é assim eu sou assim muito assim mas eu quero mudar e eu vou mudar isso esse ano eu preciso mudar porque isso, gente é extremamente desgastante nossa, essa cola não sai por nada é a Atelier Paris eu amo essa cola mas também minha filha é babado antes eu arrancava assim, ó só que uma vez eu fiquei pelada de cílio e ai eu não faço mais isso eu vou esperando ela o momento dela mesmo quando ela quiser soltar, ela solta ela solta e ai o que acontece? eu tenho um sério problema com erro eu sou uma pessoa que eu odeio errar mas eu não tenho essa mesma rigidez com o erro dos outros quando é alguém que erra comigo eu sempre 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 é muitas vezes, né mas assim eu quase sempre estou ali disposta a escutar a conversar a entender ai agora eu tiro com um lencinho de bebê, tá tudo o que o olho tirou ele derrete tudo, ó olha acho mais fácil sair assim é enfim eu tô sempre disposta eu quero sempre falar pra pessoa tipo não, não fica assim é normal todo mundo erra sabe é só você se desculpar é só você isso levanta a cabeça é normal eu sempre sou a pessoa que estou ali a mente o que aconteceu? caiu energia do nada peraí minha luz caiu energia até a tv caiu que viagem da porra do nada e aí eu sou essa pessoa entendeu que estou sempre ali tentando entender o outro e amenizando e não querendo que o outro se sinta mal falando que errar é muito comum é muito normal meu amor quando sou eu que erro acabou o mundo primeiro que eu fico tipo assim uma semana muito mal muito mal tipo muito mal gente é o fim do mundo pra mim pesado sabe fora que eu sempre acho que a pessoa tipo assim nunca vai me perdoar que a pessoa vai ficar pra sempre decepcionada comigo que a pessoa vai mudar a visão dela pra mim como se eu não pudesse errar nunca eu não posso decepcionar as pessoas e eu percebi do fim do ano pra cá que eu principalmente dentro do meu relacionamento eu começo a criar alguns castigos pra mim mesma quando eu erro ih gente pesado né eu agora tô passando uma uma micelar ó que eu tiro o excesso todo gente eu limpo muito minha pele de maquiagem porque eu fico muito agoniada principalmente perto de raiz assim ó sempre fica maquiagem eu arranco tudo ó olha isso é principalmente dentro do meu relacionamento é como se eu eu vou criando algumas alguns castigos pra mim mesma que não são legais sabe tipo não são saudáveis eu já cheguei a depois de errar de fazer alguma besteira falar tipo assim é ai eu não quero que você me elogie mais e tipo automaticamente eu já me arrependo eu sei que eu vou sofrer e é como se inconscientemente eu falasse isso pra sofrer mesmo porque eu mereço entendeu e eu não quero isso velho eu não quero ser assim e ai eu tava conversando com uma seguidora e ela falou assim pra mim ai eu também sou assim e tal ai eu falei assim pra ela ai ela me falou assim isso é muito isso é muito pesado e tal ai eu falei engraçado eu tive um insight assim na hora eu falei não só é pesado como é extremamente incoerente a gente ser assim por que? por mais que você conheça uma pessoa que você ame muito ela e tudo mais não solta olha agora que eu soltando que você ame e tudo mais você não conhece o coração dessa pessoa não importa não importa quanto você convive quanto você tá ali do lado o coração das pessoas é terra que ninguém anda então é pensando desse jeito a única pessoa do mundo que você conhece o coração que você conhece 100% da intenção 100% do que sabe do que tá sentindo é você mesma então se tem uma pessoa que tem como ter o seu perdão a sua compaixão a sua paciência o seu amor entender que não teve intenção sabe é você mesma mas não a gente consegue acreditar no outro a gente consegue acreditar na melhora do outro a gente quer facilitar a vida do outro mas a nossa não isso é muito errado com a gente mesma tipo muito errado velho quando eu me dei conta disso ontem eu fiquei muito chateada muito mesmo tipo por mim sou eu que conheço o meu coração se eu erro com o meu namorado se eu erro com a minha amiga se eu erro com a minha mãe eu sei que no meu coração eu não queria fazer isso que eu não quero magoar essas pessoas que eu amo essas pessoas então por que que eu não consigo me perdoar sabendo do meu coração sabendo das minhas intenções e consigo perdoar facilmente outra pessoa que eu não sei o que tava na cabeça dela quando ela fez aquilo que eu não sei as reais motivações dela tipo é incoerente a forma como as pessoas tratam a si mesmas sabe a grande maioria das pessoas trata muito melhor quem tá do lado do que quem tá aqui dentro ó maquiagem de base essas coisas não tá mais saindo tanto tem mais rímel tá vendo agora mas mesmo assim então assim uma das metas que eu quero muito pra 2022 é justamente isso tratar quem tá aqui dentro com a mesma consideração amor e carinho que eu trato quem tá de fora e tipo assim não é à toa que Jesus falava pra gente é ame ao próximo como a ti mesmo não é ame o próximo mais do que você mesma é ame ao próximo como a ti mesma então a gente precisa retomar esse amor por nós mesmos porque isso torna a vida muito muito pesada sabe o fardo fica muito pesado e não é justo com a gente não é justo o mundo inteiro pode duvidar de você menos você mesma deixa eu dar uma olhada maquiagem é um negócio né não sai olha cheia de cola estamos sapateando aí agora gente e tipo assim eu não consigo deixar ah tô com preguiça depois eu tiro eu não consigo não gosto de deixar resíduo de nada aqui em Salvador a gente chama assim não sei como é que chama aí mas nasceu tipo um grão de milho aqui ó nesse cantinho do meu olho que eu tô muito agoniada eu quero nem a dermato tirar porque assim fica parecendo com a remelinha o que é isso e não é é um é um um cronassol não sai ai não arranca a cara igual eu tô fazendo não vou usar uma máscara aqui hoje tem milênios que eu não uso máscaras essa daqui é plumping shit shit com vitamina E vamos lá e aí basicamente é isso sabe é eu percebi que eu tenho essa tendência muito grande a entender o problema de todo mundo menos os meus e isso faz com que eu torne a vida de todo mundo muito fácil e a minha é sempre muito difícil eu nem sei se isso aqui tá prestando porque eu tenho essa máscara milhojante gente como vocês vão me levar a sério assim eu não sei mas eu vou continuar o vídeo assim ai que delícicos gente ai que gelado não deve que eu fico aqui no quarto que tem ar-condicionado então ela gela todo dia gente isso aqui é tudo na vida de uma pessoa sinceramente olha ai o nariz sim gente então e é isso sabe não dá mais né isso aqui pode usar de novo não sei acho que não aqui tá escrito repulpante repulpante o que é repulpante não sei e é isso gente tipo eu só queria não sei se vocês vão conseguir me levar a sério assim agora mas eu só queria dar é porque eu vou botar a máscara e eu quero deitar um pouquinho pra relaxar porque isso é outra coisa também que eu quero muito pra 2022 eu quero estar presente nos momentos eu quero estar eu quero ficar menos acelerada sabe eu quero estar aqui vivendo a máscara e parar os 10 minutos 15 que ela pede e realmente viver o processo e não tipo ai eu tô batendo máscara então agora eu vou resolver enquanto isso eu vou resolver um cliente enquanto isso eu vou não 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 precisa de pressa sabe não precisa de pressa eu tenho várias questões emocionais que eu que foram muito pesadas pra mim em 2021 eu tive muitas crises de ansiedade quando minha ansiedade bate eu não sou eu não tenho aquela ansiedade de ir parar em um hospital nada disso mas eu tenho muita ânsia de vômito eu fico com taquicardia é muito ruim e ano passado eu tive um sintoma novo que me assustou muito que foi da dormência na boca isso aqui tudo na mão, no braço sabe parece que eu tava infartando foi muito ruim e eu não quero mais viver assim sabe e eu sei que isso também tem muito a ver com a forma como eu lido comigo mesma com o que eu penso de mim mesma com a dureza que eu levo algumas coisas que eu que acontecem comigo ou decisões que eu tomo as coisas que dão errado eu tento colocar muito peso nisso e eu não quero e eu não quero que você também faça isso mais então o meu pedido pra vocês nesse capa do corpo beleza da alma né estamos revivendo praticamente esse caso esse quadro é que você viva o seu presente naquele momento sabe que você desacelera em 2022 e que você aprenda de coração a tratar você mesma assim como você trata a pessoa que você mais ama na sua vida então se é sua mãe se é sua amiga se é seu namorado veja como você trata essa pessoa porque eu super mimo o Rafael eu tô sempre mimando ele eu gosto de dar carinho eu penso nele eu quero comprar coisas pra ele eu quero que ele fique feliz é então eu tenho que me tratar assim também caramba sabe eu não sou descartável eu não sou qualquer coisa você não é descartável você não é qualquer pessoa você é importante você é necessária e ainda que você se sinta só faça isso por você porque no fim das contas tá todo mundo sozinho mesmo sabe a gente tem umas falsas ilusões de que ai sei lá que se eu tiver uma super amiga eu nunca mais vou morrer eu vou ficar sozinha não a gente tá sozinho mesmo no mundo a gente tem nossos momentos a gente precisa aprender a compartilhar viver em sociedade em comunidade mas a gente também precisa é tão importante quanto você aprender a viver bem em comunidade também é importante você é a mesma é a mesma mesma importância ali você aprender a viver bem consigo mesma eu já conversei já atendi mulheres que tem pavor da solidão que tem pavor da própria companhia porque a cabeça não é a melhor companheira da vida então a gente não tem não tem que cuidar disso se enchendo de pessoas e criando dependências emocionais dos outros não a gente tem que aprender a lidar com isso se você não tá suportando a sua própria presença você tem que lidar com isso e aprender a lidar com isso entendendo o que é que tá dentro de você que te incomoda e cuidar disso sabe se curar mesmo procurar conversar consigo consigo mesma não deixar isso dominar a sua vida porque a gente o tempo passa e isso só piora então eu tô em tratamento energético né no passado esse também eu não quero me abandonar mais eu não quero mais me deixar de lado eu não quero me me tratar como eu vinha fazendo não quero esse ano eu decidi voltar a fazer meus exercícios a me a, sabe a parar pra cozinhar mesmo minhas comidas pra olhar médico pra olhar tudo quem tá lá no meu instagram viu que esse logo no início do ano eu vivi uma cura espiritual a espiritualidade curou algo físico em mim que foram os meus fibroadenomas a história tá toda lá uma hora eu trago aqui pro YouTube também então assim eu quero viver 2022 é o meu ano 2022 é o ano que eu sei que vai me marcar que vai ser assim extremamente especial e um divisor de águas na minha vida e eu quero muito que seja na sua vida também porque a gente já sofreu muito né minha filha então chega tá então agora eu vou aqui cuidar do meu rostinho depois disso aqui eu vou tirar a máscara e vou só ficar com o que tá com o que a máscara deixa que você pode deixar e é isso até o próximo vídeo beijo e fico com Deus tchau 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 tchau